Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sinto pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare Remastered. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que me perguntam demais, talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo nesses últimos dias aí nesse período de lançamento, que é se dá pra comprar o Modern Warfare Remastered separadamente ou se vai dar pra comprar ele separadamente, porque não, não dá pra comprar ele separadamente ainda, certo? Se você não tá ligado, a única forma no momento de você ter o Modern Warfare Remastered é comprando a Legacy Edition do Infinite Warfare, certo? Se você olhar lá, o CODW tem três versões, a versão padrão que só vem ele, a versão Legacy que vem ele e o Modern Warfare Remastered, e a versão acho que de luxo que vem ele, o Modern Warfare Remastered e também o Season Pass, ok? Então você tem que comprar pelo menos a Legacy Edition pra poder tá recebendo o COD4. Outra dúvida muito corriqueira é se ainda dá pra comprar essa tal Legacy Edition, né? Porque muita gente ficou na dúvida, tava achando que a única forma de ter o COD4 Remastered era se você comprasse na pré-venda, né? Se você fosse adquirir o jogo antes do lançamento, mas não, a Legacy Edition continua disponível. Se você quiser comprar ela, sei lá, em dezembro, você pode comprar e você vai receber o CODW e o COD4 Remastered. A grande dúvida que não quer calar é se a Activision vai ou não vender o COD4 separado. Caras, pra ser bem sincero pra vocês, olhando pro passado, olhando pra tudo que a Activision faz nos últimos anos dentro do COD, digamos assim, é bem provável que sim, eles vão vender o COD4 Remastered separadamente. A dúvida é quando. Eu tenho certeza absoluta que não vai ser esse ano ainda, certo? Eles, claro, vão esperar passar o Natal, porque no Natal o jogo vende muito novamente. Inclusive, em dezembro, no período do Natal, vai ser quando vai rolar uma atualização que eles vão adicionar 6 mapas gratuitamente, né? Os 6 mapas que ficaram faltando, né? São 16 mapas no COD4 original. O Remastered veio só com 10. Os 6 mapas restantes vão ser adicionados gratuitamente lá pra dezembro. E se você pegar também e olhar pros CODs passados e pros mapas de bônus de pré-order, que já existem aí desde o Black Ops 2, certo? No B.O.2 foi a Nectown 2025. Depois teve o Ghost com a Freefall. A Adventure do Warfare com a Atlas Gord. Black Ops 3 com a Nectown. 3, né? A Nectown do futuro lá total. Todos esses mapas eram bônus de pré-order. Então, só quem tivesse feito a pré-compra do COD do ano teria acesso àqueles mapas. Mas, todos eles, todos os que eu falei aqui agora, todos os 5, se eu não me engano, foram lançados gratuitamente em março do ano seguinte, certo? Então, entre ali o dia 5 de março até o dia 21, 22 de março, todos esses mapas foram dados gratuitamente pra todo mundo que tem o jogo. Então, é provável que o COD 4 Remastered seja vendido a partir de março do ano que vem. Eu acho que é uma data que eles consideram já ideal, que as vendas já começaram a cair bastante. Então, vale a pena pra eles tentarem, no caso dos mapas, dar os mapas pra todo mundo, já que aí é um mapa esse pra geral jogar. E no caso do COD 4 Remastered, começar a vender. Óbvio que eles não vão dar o COD 4 Remastered pra ninguém, né? Então, eu apostaria que março vai ser o mês do qual eles vão começar a vender o COD 4 Remastered separadamente. Pode acontecer de ser em fevereiro, no ano da advência do Warfare, o mapa Atlas Guard, na real, não foi dado pra todas as pessoas. Ele foi colocado à venda separadamente, né? Ou seja, quem quisesse comprar o mapa podia. E ele foi colocado à venda primeiro na Xbox Live, foi em fevereiro, por 5 dólares. E aí, um mês depois, saiu na PSN e no PC, né? Por 5 dólares também, lá pra março. Então, ok. É plausível do COD 4 Remastered também começar a ser vendido em fevereiro. Eu acho que isso aí depende muito de como o IW vai tá indo, como é que vai tá indo a questão das DLCs, sabe? A primeira DLC deve sair em janeiro. Então, minha aposta é começo de março. Eu acho que começo de março é quando eles vão colocar o COD 4 Remastered pra vender separadamente. Então, aí você coloca na balança. Se você quer muito jogar e acha que até lá é muito tempo esperar, você vai ter que acabar comprando a Legacy Edition. Se você acha que vale a pena esperar, você espera até lá e deixa pra comprar naquela época. É bem provável que ele seja vendido por um preço até maior do que os 20 dólares de diferença, conhecendo eles. Tipo, a versão padrão do IW é 60 dólares. A versão Legacy é 80, 20 dólares mais caro pra você ter o COD 4 Remastered. Então, teoricamente, o ideal seria eles venderem o COD 4 separado por 20 dólares. Mas, pra provavelmente continuar vendendo a Legacy Edition, eles devem colocar por no mínimo 25 dólares o COD 4 Remastered separado. Ou, quem sabe, até 30. Por mais que isso não seja legal, é até plausível de se entender, já que aí o bundle com o COD W vai continuar existindo. E é bacana você dar pro cara que prefere comprar os dois jogos de uma vez um leve desconto, né? Então, enfim. Vamos ter que esperar pra ver, mas tá aí. A minha aposta é essa. Tenho quase certeza que o COD 4 Remastered vai ser vendido separadamente. E se você olhar pros anos passados, o mais plausível de acontecer é que isso seja em março de 2017. Beleza? Então, tá aí. Acho que esclareci de vez isso pra vocês. Porque, como eu disse, foi uma das coisas que mais me perguntaram desde a época de lançamento até agora. A gente ainda tá na época de lançamento, na verdade. E eu espero, inclusive, que até lá, na verdade, que até dezembro eles arrumem a versão de PC que ainda tá muito mal otimizada, certo? Nos consoles o jogo tá rodando muito bem, tá funcionando perfeitamente. Mas nos PCs o jogo tá mal otimizado, os loadings estão lentos. Então, eu espero que um patch seja lançado muito em breve pra corrigir vários dos problemas que a versão de PC do COD 4, infelizmente, tem. Eu vou, então, ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E é isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até... Até o mais.